Safado 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 Meu Deus do céu, minha mãe, velho, agora eu vou fazer o que? Não sei, se vira Tem que se virar e você está fazendo o que aqui na hora dessa? Eu vim te ver, idiota! Mas você não fala nada não? Você tem que me avisar Você tem um porquês dentro da chave da casa aqui? Bora dar a chave, minha mãe? Não dou Ô gente, você quer? Claro Tô com graça? Grosso Tem que o seu e agora vem Já vou! Meu pai, o Hugo me ajude e me dê um sinal, pelo amor de Deus, meu pai Tomara que ele te ajude mesmo Você não acha que eu vou? Não tem outro jeito Canário Vai Vai Bora, filha da puta Tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso, gente Você vai ver, Canário, você vai ver Se eu morrer, eu vou voltar com o Megum pra assombrar o terreiro de sua mãe Meu bagaçaço Engraçado Música